Aqui do canal, Ritinha Sonhadora, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha prima, fale seu nome pra ele Meu nome é Gabriela E aqui a gente veio pra fazer um vídeo pra vocês Tá? E eu espero que vocês gostem Bom gente, o vídeo é mais ou menos assim Aqui eu tenho Duas dessas aqui, ó Dessa balinha de baba de bruxa Aí eu vou dar um pra minha prima E um pra mim Aí não pode fazer cara feia Bom gente, eu que vou começar E eu não vou tentar fazer cara feia Bom gente, como vocês viram, né? Minha prima fez cara feia E pra quem não viu a bala é assim Agora eu vou tentar não fazer Bom gente, eu vou tentar fazer cara feia E 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 eu vou tentar fazer cara feia Bom gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E comenta aí se vocês querem Que eu faça mais vídeos com minha prima E Pra vocês saberem Quem ganhou Foi eu E eu quero de vocês Deixem o like Apeçam as notificações Se inscreva no canal E um beijo